Doces panquecas, gosta? Pois bem, só que esses doces e essas panquecas estavam recheadas de drogas. Isso! E foram interceptadas pelos policiais penais no presídio de segurança média aqui de Três Lagos, no último final de semana. Enche a tela pra mim, diretor, pro povo ver. Olha lá a droga escondida. Não consegue, né, diretor? Aí, encheu a tela? Aí, obrigado, diretor. Olha lá a panqueca recheada. Bolo recheado. É doce, né? Bolo doce. 305 gramas de... 305 gramas de... Eita! Ervas medicinais, seu Ricardinho? Não! Não! Ervas da culinária? Não! Ervas doces, ervas finas? Tem que fazer com a mãozinha assim, ó. Não! Aqui assim, ó. Ervas. Não! Não era o tempero da panqueca, era maconha! Maconha! Mas sabe que esse povo não sabe? Que tem a vistoria lá no presídio? Na penitenciária? Sabe! Sabe! E o pessoal da polícia penal tá de butuca lá às 24 horas. Tá ali, ó. Ó, 24 horas ali, ó. Ali pega tudo Ali pega panqueca Pega doce, rapadura Não tem boca Parabéns a polícia penal Da Penitenciária de Segurança Média Aqui de Três Lagos Que realizou um ótimo trabalho Aí ó, tentou entrar com maconha Maconha Vai presa também É tráfico de droga Dona Mari Verdá A Mari perguntou, a pessoa que é pega Vai presa? Vai, vai presa Ninguém visita mais ninguém Aí fica sem a panqueca Fica sem o doce Olha o desperdício Uma panqueca tão gostosa recheada de maconha Parabéns a polícia penal Que foi aí, interceptou aí Mais essa tentativa De colocar droga pra dentro Da Penitenciária de Segurança Média Aqui de Três Lagos Os envolvidos, claro Foram conduzidos para a Delegacia De Polícia Civil Para aí as medidas cabíveis Tchau 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 Tchau